Opa, e aí galera, beleza? Tamo de volta aqui no Ark, na nossa série mods Eu tô aí com o Mar, fala aí Mar E aí pessoal É isso aí Nós tamo gravando esse vídeo aqui, seguido do vídeo que a gente acabou de gravar E caralho, a bala tá comendo Seguido que a gente gravou de gravar da... Tentando dar uma aranhazinha, que eu não sabia como é que domava Mas o Santana acabou de achar uma aranha ali Trouxe pra cá Não é com repelente, já usei repelente, tá vendo ali contando no canto da tela E eu apontei pra tela igual a idiota, pô, mostrou um repelente Que ninguém tá vendo, a gente não tá apontando Eu já tentei dar pra ir pra ela ali no zero, mas não deu Então vou meter bala na muda dela aqui Eu tô com o Santana e o Juninho também, que eu esqueci, né Os caras de... É porque vocês já tão aí, já são de casa, então O Juninho não, o Juninho tava sumido Mas aí eu dei o tiro nela aqui, ela não fez nada não, Santana Ah, nem gemeu, véi Quer que eu jogue ela no chão aí? Joga aqui no chão, joga Ou quer que eu jogue ela mais pra frente? Perta C, pode soltar, que eu vou atirando ela pra cá Ela tá todo mundo pra cima já, vai Solta, solta Eita, subiu Aí, tá vendo como eu tava bugadão? Eita Eita, subiu teu rabo, Santana Oxe, que isso, hein Agora eu tô com a mão Oh, rabão bonito, hein Ah, pra mim aqui ela tá subindo e descendo Aí, desceu Vem, aranha Eita, porra, tá subindo Eita, tirou em mim Ah, Santana, dá uma voada, por favor, que você tá bugando aranha toda Desceu Não, não desceu não, mentira Agora ela desceu Ah, caralho E ela corre E ela me prendeu E toma o tiro Calma aí, calma aí Não, não tá dando dano não, deixa eu relaxar Tá dando dano não, que a minha armadura é insana Mas vai quebrar essa porra, filha da puta Ih, o mar desmaiou Desmaiou, mar? Ei Pedro aprendeu a mirada aí Tô atirando a panela, tá cheio de dardo Ai, caiu Like Tô todo preso aqui, todo envenenado Ah, então é no dardo, então É, minha armadura ficou com a metade da vida, mas beleza Tira, como é que tá meu torpor? Tô com 4 de torpor, 5 Like Essa aqui é no dardo Então, beleza Prime dentro dela Marquato com tá na mão, que eu deixei lá 5 mil de torpor, level 108 Like Deixa eu ver como é que faz a... A cela dela, peraí Large Monkey, Raptor Scorpion Spider Saddle Large Spider 75 madeiras Fiber e Chitin Deixa eu pegar aqui com Pô, coitado do mar, mano Tô acordando já Marf foi me ajudar e desmaiou, coitado Tô acordado Caralho, mar, tem item pra caralhinha do inventário dele, velho Tá acordando já, mano? Tô Beleza, então Ó, eu tenho aqui madeira Vai hide também, cadê? Spider Essa aqui é o que? Argentavis Large Spider É... Fibre e Chitin Deixa eu pegar aqui Tá de boa o torpor dela, né? Bem devagarzinho, eu tava vendo aí, né? Ou não Ou eu vi errado? Ela é feia pra caralho, na moral, velho Ah, coitado do santo Ó, vou pegar um Chitin aqui já do Trilobytes Ou não, Trilobytes, volta aqui Pega, macaco Aí eu peguei 170 E vamo pegar aqui uma fibra Macacão Dentro tem narcótico, qualquer coisa eu pego Beleza Vamo lá E eu vou passar minha casa pro Akuxim, hein, galera Depois, hein? Isso aí vai ser um vídeo especial só pra minha casa, hein? Aham, minha casa insana Eita Rolou Especial, viu? Deixa eu fazer aqui, calma aí Deixa eu pegar aqui, ó Já tem madeira aqui, já? Fibra e Chitin Vai, ela tinha a sala dela Ó, moleque Large Spider Large Scorpion Ah, e tem Scorpion também large, Omar Large Argentavis Argentavis eu gostei muito, hein Argentavis é a tapiseira Aquela antiga Que a gente tá acostumado A bonitona, mano Sem pelo Ô Pedro, eu tenho alguma coisa Chata pra te falar, hein O que foi? Ela não come pra mim, não Ih, caralho, é verdade Ah, é carne podre, cara aí É carne podre, nossa Calma aí, calma aí É carne podre Eu tenho uma aqui, pode pôr? Não, uma só não, vai dar merda É, mas beleza, ela ficou com fome Mas peraí É, eu vou pegar carne podre ali dentro Dragão de nado Deixa eu ver dentro desse dragão que você tem aqui Não tem, não tem Acabei de olhar Tem não? Não É, sabe o que eu vou fazer? Peraí Deixa eu olhar no Zengram aqui Eu tenho uma parada bem boa aqui Vou escrever aqui, ó Meat Meat spoiler Ah, tá de bobeira, hein, galera E essa aqui Tem 30 aqui Esse aqui é o bagulhinho da música, galera Tá lembrado? Esse aqui é que eu toco a musiquinha Você tem o que, Mar? 30 carne? Tem Ó, eu tô chegando com 100, 200 300 300 carne podre É Aí lá, é que pegou onde? Nos bichos lá dentro? Peguei aqui dentro, dragão Ok Eu vou fazer um meat spoiler aqui Pra botar? Pode botar Colocar dentro dela Se tem 30, se tem 100 pra botar Tem 300 Pra botar Deixa eu pegar aqui Vou fazer, agora eu vou fazer a multipole Porque já tá pra fazer mesmo Deixa eu pegar uma pedra aqui Macacão insano, farmador Ó Ixi, vai, já foi já Já domou? Já domou Caralho Tá no M, tá no M Ô, louco Esses bichos do mod são muito rápidos da massa Você viu o Diolo Foi bem rapidinho também Deixa eu ver A efetividade já desceu Cachorra Desceu? É de 97 já Ah não, tá de boa 96 Cada carne é um por cento que desce Caralho Nada efetivo isso, hein Qual que deve ser a reação pra ela? Será que tem na descrição do mod? Eu não vi nada não Não tem nada lá não Tem que botar a cela nela Vai, come outra aí, garanha É, foi rápido assim Porque ela tava com fome, pô Tá Deixa eu pegar aqui a pedra E o Tete Eu vou fazer um mito spoiler E pega a Tete E pega a Tete Like Beleza, eu vou Vou botar aqui, ó Vou botar na casa do Juninho, Juninho Eita Chega aqui Pra tu ver Isso aqui toca a música da hora Eu tô ligado É muito bom essa música Eu ia ter os vídeos Ficar dançando Ficar dançando Mas tá aqui, ó Tá aqui Cadê Aqui, ó Ó Ó Like, hein Tem que fazer uma casa pra mim Ah, tem que fazer outra casa, né, mano Aí, vamos ligar Ah, estragou 60 carne rapidinho Ah, isso aqui é muito like, velho Deixa aí, Juninho Isso aí é a sensação da tua casa, hein Deixa eu subir por aqui Tá pesado Meio de pesado Nosso espino tá ali, hein, galera Vai ter o vídeo ainda pro nosso espino Espino insano Tem que pegar um pro Santana Pra gente ir pra junto, Santana Depois Demorou Pegar uma Feminist Agora o mod do Tamo com o level Tudo cabuloso Oi Uma coisa que a gente esqueceu De mostrar no vídeo passado Ah, é meu peru Ah, é seu peru? Ah, tá É meu peru Vamos te mostrar Eu vou mostrar É a cabeça do peru de Santana Tô louco É, é verdade, mano, agora dá pra... Ah, eu falei no vídeo passado que ele realizou o sonho dele e vai sentar na Titanoboa, velho Vai sentar na Titanoboa Ele quer logo a large, ele quer a large Tem a célula dela aqui, Santana? Cadê, cadê, cadê? Large... Eu tô procurando aqui É boa Large boa? Ah, eita, porra Vai ser preto ainda, hein, Santana? Eita, porra, Santana Eita, Santana 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 branca, depois Santana não é preto, Santana Que delícia, hein Eita, porra, caraca, foi tudo na minha cara, velho E esse ataque é melhor do que o normal, né Aperta o normal, normal, isso aí, aperta o C, pra ver o C, pra se der alguma coisa Nada? Não É, eu queria que ela jogasse aquela guasma verde na cara de Santana Oh, mas essa daí, oh, Pedro, essa daí É mais maneiro que a na original, né É, exatamente Ela pula, não É, você fica montado na... nas costas, ó É, na cabeça É, na cabeça Essa daqui é melhor É mesmo, é mesmo A do mod tá melhor do que o normal Eita Eita, se mata gastando barato mesmo, hein Esse carro no pescoço da aranha, tá ligado? Pô, da hora, olha ela, cara Eita, carreguei o mar Olha só quando dá na cara, mano Fica a cara toda branca, ó Olha lá Da hora, hein O efeito da teia dela Deixa eu tentar atacar um bicho ali E ela corre pra caralho, não Ô, Pedro, só pula de ela aí pra eu poder dar um assobi aí Porque senão, se você sair, ela vai vir me procurar Vai Pronto Perfeito Deixa... a minha casinha aqui, tá ficando de boa Aí, mano, dá uma olhadinha na minha casinha Design contemporâneo Aham Modernassa, né E se reparou aqui, ó Vem da rua E vai pra lá Já sobe direto, ó Cê é louco, hein Não precisa nem pular Ah, cê é mentido, né? Todo mundo fez casinha no chão, né? Cê botou a fundação, né? Cê é mentido, né? É, eu falei pra ele Porra, ninguém meteu essa fundação Só ele quis colocar Tem que prevalecer Tem que prevalecer Olha um dilo large aqui O cara não anda cobre, né? É o boss Nem vou falar nada Ele é o boss Olha, olha a aranha Olha a aranha lentona, galera Olha lá Coitada, agora toma Tartaruga, tartaruga Aí a aranha, deixa eu me taparrar pra ver se dá E não dá não aí, caralho? Tá chegando por trás Ataque soviética? Toma Gostei Ela tinha que andar pro lado Igual o macacão A cada lado Tinha que ter a parada verde agora Essa ficou melhor que a original Dá uma pedrada nela, gente Dá uma pedrada nela Nem o Pedrão Essa tá melhor que a original Pelo menos a gente vê os efeitos Vê os efeitos que ela tá fazendo, né? Eita Vai pra trás, vai de mim Dá uma pedrada na cabeça dela Eita, porra HD que ir pra trás Eita, Timago Caralho Minha Captecos é mó bruta da... Ai, eu pei, eu pei Me amarrei, me amarrei nele Caraca, tá upando demais, velho O XP tá... Ah, tá meu primeiro level, né? Ô Pedro, você tem que deixar lento Te deixar lento? É, pode ver Não, você é do mesmo time, cara Você é da tribo Ah, tá Não dá não Só se você sair da tribo Não tá depois É, vamo... Vamo pra casa? Porque eu vou guardar a aranhazinha lá Deixa eu ver se ela passa nessa porta Passa não A porta aqui é dislike Ô, mas tu viu que eu botei lá novo O novo portão lá do castelo E mudei as torres também Ficou da hora, né? Aquele portão novo é da hora, velho Aí o... Eu vou procurar uma águia Da nova Da nova Da penuja antiga Pra poder a gente domar Pra poder A gente ficar insano aí Mas não vai ser level alto Não sei se tá nascendo já level alto Mas se a gente achar, beleza Mas eu vou domar uma qualquer Só pra gente Ver como é que é a penuja antiga E matar a saudade Isso é louco Deixa eu guardar a aranhazinha aqui Vou botar ela debaixo do todo aqui, ó Ô Pedro Hum Você já pensou em botar esse tapete até lá no final da rua? Ah, mas tapete na rua não fica extra ainda? Ah, calçada, ué É, na calçada, Pedro Mas não tem calçada? É, no meio aí Pra acompanhar a estrada, ué Pra acompanhar o que entra no castelo Não, acho que não Não, não A boca não fica sem tapete Acho que não O piso é pra dentro do castelo Acho que... Acho que não A rua tem que ser branca aqui mesmo Acho que fica melhor assim, ó Não sei A galera dos comentários pode dar palpite também Não sei, eu acho que Rua tem que ser assim, sei lá Asfalto, né Como se fosse assim, sei lá Padrãozão, crua Não sei Vamos dar uma voada? Se vocês quiserem ir Vamos pegar... Opa, calma aí Tô vindo aqui pra ilha dos carnívoros Eu tenho um dardo aqui Eu vou pegar... Pera aí Eu vou pegar a narcótica aqui, galera Ih, lagou, hein Eita, porra Nossa, mãe Pareci dentro de casa já Nossa Tô louco Ah, tem as águia aqui tunadas Pra vocês usarem, se vocês quiserem Movo speed pra caralho Deixa eu pegar um narcótica aqui dentro Que eu botei aqui uns que sobraram Cadê? Aqui, ó 100 Já tá bom pra dar uma águia Beleza Deixa eu deixar meu escope aqui Que depois eu... Né? Depois eu... Eu boto, porque isso aqui eu vejo o level dos bichos Insano Eu achei uma aqui, Pedro Já Achou uma? Que level você tá? Não sei não, é perto da casa do Junior Aqui, quando a gente vem pro Junior Ok, tô indo Tô voando Vamo lá Não tem como confundir não Você vê assim já... entendeu? Porra, agora eu fiquei de cara Cadê a águia, velho? Cadê a águia insana, rapaz? Porra, tomei um... Caralho, tô tomando dano de frio Ah, tem um macacão aqui, ó Tá louco Macacão insano Brancão Opa aí, Deus escarnico lá Leve 150 Tem que domar o macaco do Genin, velho Ó Genin, pegar um esquivo de Rex Já pode matar o macaco Tem dentro do meu dragão, eu acho Um das coisas aí tem Esse do dragão já comeu, né? Não, não, ele não comeu não Que ele tem carne Daí eu vou pegar esse drop aqui, ó Peraí Drop aqui insano Como a gente botou esse mod também muito cedo, galera O spawn deve tá meio... Meio coisadinho também, porque... Não sei, ele spawnou um mod de alpha, nem mais Deixa eu dropar esse aqui pra eu drop sumir Não quero isso aqui, não É... os alpha tava... os kings, né? Os reis Aqui do mod é rei, não Aqui alpha é essa do original Tava spawnando bastante Naquela montanha também achei a águia Deixa eu ver na ideia dos carnívoros Se tem alguma águia daquela montanha Não tem, eu tô aqui Tá aí? Oh Deixa eu ver na alta aqui Não tem nenhuma Morre Não dá uma matada aqui insana pra pressionar isso Olha o leve dos bichos aí Olha o que bicho Tem uma matada aqui Tinha um dragão aqui também hoje, Santana falou Tinha 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 um level a 10c de life Tinha um level a 10c de life Morre aí, reis também Também Aqui tem Megalodon, eu não vi nenhum ainda, a gente não está indo para o mar ainda. Tem que começar a dar uma explorada no mar, pegar uns bichinhos do mar, fazer nosso porto direitinho. Ficar insano. Sai, multão. Deixa eu ver aqui em cima. Opa, Santana, achei outra Águia Alpha. King. Aonde? Em cima no topo aqui, onde nasce o dragão também. De frente que a ilha dos carnívoros. Águia Alpha, gigantona. Cadê? Deixa eu ver. Tu quer ver ela? Achei, achei, achei. Achou? Olha ela aqui, olha o tamanho dela, maior que o dragão. Mete fogo nela. Desde o dragão metendo fogo ela morre, rápido. Ele bateu. Eita, bate com força, hein? Bate. Toma. Não entendi. Vou botar. Caraca, ele não tá sangrando ainda. Daí ser level alto, hein. Ai, cara, ele tá caindo. Já acabou tendo meu estamina aqui, velho. Olha só, velho. Caraca, deve ter vida pra caramba. O que deve essa porra é? Deixa eu pausar. Descansar um pouco de stamina aqui. Deixa eu ver qual level é com os copos aqui. Caraca Santana, 224 véi. Tá sangrando. Meu Deus do céu véi. Santana. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos matar. Level da XP pra caralho essa porra. Mas a gente já tá level máximo, dragão? Tem que matar a level da gente, a gente tá indo só até level 97, galera. Deixa nos comentários aí que level máximo da nossa personagem de neve. 120? 100 só, sei lá. Vê. Eu não sei quanto que fica pelando, não sei. Dá pra gente colocar 120, 150, pelando. Caraca véi. Porra. Santana, meu dragão tem 4 e meu diminui, véi. Meu também. Ai, morreu. Amém, amém. Pare, parei. Vamos ver o loot. Deixa eu ver. Grande pra caralho tá rolando essa porra. Ei, será que era essa? Eu acho que foi essa, Pedro, que eu vi. Ah, então era alpha, não dá pra não. Santana, veio uma flecha. O drop dagger tá bugado, véi, na moral. Será que não tá dentro do seu bicho? Tá não. Eu não tô dentro do seu, né, também. Deixa eu ver aqui. Não sei o que matou, deixa eu ver. Mas não veio nada não. Não foi você que matou, foi eu não. Não veio nada disso não. Aqui só veio só lixo. Ah, não tem não. Só tem postão temporária e tal. Ó, dislike, hein. Essa, acho que o loot dessa águia tá, tá ruim. Porque eu matei já uma no outro vídeo, matei agora. E só veio, uma não veio nada e só veio uma flecha. Ai galera, voltei aqui ó. Achei outra águia alpha. Acabei de matar, acabei de passar aqui, matei algumas águiazinha normal. E aí, spawnou essa águia alpha aqui. Deixa eu ver o level dela. Deixa eu pousar aqui. Ela não ataca o dragão, né. Só sem gente atacar ela. Deixa eu usar o scope aqui insano. 256, Santana. Caralho, perto do, perto da onde você tá? Perto do vulcão, naquela montanha aqui do meio dragão level 100 aquela vez. A fêmea. Deixa eu ver aqui, deixa eu me localizar. Perto do vulcão, perto da caverna do vulcão. Eu vou começar a meter fogo em ela aqui, hein. Peraí, eu tô aqui, peraí, eu tô aqui não, eu tô aqui na... Ah, mas demora pra caralho matar, cara, é 152. Não, mano, eu tô falando, eu tô aqui perto da... Vem pro vulcão. Tô aqui na frente da caverna do vulcão. Do vulcão? Peraí então. Tô na frente da caverna. Faz o seguinte, eu vou pro topo do vulcão. Não, vem direto pra cá, olha só. Eu tô indo aí, tô indo aí. Ó, eu tô atirando fogo aqui, ó. Ó, tô passando em cima do vulcão agora, em cima da caverna. Tô ativendo, tô ativendo. Vamos pra lá então. E eu ataquei ela e vim voando, talvez ela esteja atrás de mim. Eu lutei. Pra aquela coisa ali. Aí, Juni, a chama tá águia, Juni. Caraca. Boa. Águia alfa. Águia, águia king, quer dizer. É? Cadê? Cadê ela? Deixa eu ver se ela tá aqui em cima. Que eu saí voando. Opa. Ah, não. Essa montanha não, rapaz. Aí, aquela ali, carai. Porra, Santana. É daquela do lado. Eu que vou ir pra montanha errada. Cabeção. Um. Delícia hein. Essa aqui ó. Cadê você? Aqui, ela aqui. Like. Vem. Toma fogo. Toma. Acho que já tem um trovão aí né, Santana? É. Eu pensei que era ela que tava fazendo esse barulho. Caraca. Não, eu drogo mal. Não, eu drogo mal. Ah, eu quero fazer. Toma fogariel. 256 cara. Esse bicho tá spawnando level alto pra carai. Eu queria domar ela. Não dá pra domar. Esse gredito pra carai. Mesmo sendo peludo, eu ia ser defeito em casa. Meu pombão. Minha pombona. Eita. Pombinha branca. O que tá fazendo? Bota o boss aqui pra saber. Meu bicho já acabou a estamina, cara, de novo. Fica aqui no topo. Deixa eu esperar recuperar um pouquinho. Senão não dá. Tá sangrando, Zantan. Tá sangrando. 2015 foi o ano mais quente da história. Ô, louco. Mas 2016 deve conseguir superar. Nossa. Ó, Juninho. Juninho, Juninho dando notícia, cara. Olá. Juninho e notícias. Caralho. Lagou? Lagou. Ah, onde ela foi? Aí, voltou. Eita, porra. Chega bem. Até o dejeito aqui. Morreu. Vamos ver? Se não der nada, tá bugado o drop disso aí. Deixa eu ver. Ah, caralho. Deixa eu descer. Opa, agora sim. Large Scorpion. Joyeman. Beleza. E uma Joyeman. De Carno. Da hora. Gostei. Esse daqui, ó. Esse daqui veio certo, Zantan. Esse da APV veio da hora. A excela. É, vou pegar uma Prime aqui, ó. 57 Prime. Ô, louco. Bom, galera. Vamos continuar nossa busca por uma Large Argentavis. E quando eu achar, a gente volta. Aí, galera. O cara cheio ali, ó. Preta com as asas amarelas. E a cabeça, ciano. Nossa, é um carnaval, mas beleza. É bonita, é bonita. É grande. E ela é... Não é peluda. Isso que importa, hein. Não é peluda. Vamos ver o level primeiro. Acho que ela já veio pra cima de mim. Cadê ela? Tá bem em cima de mim, ó. Vai descer. Já me viu. Level 16. Ah, velho. Não tem jeito. Passivo no dragão. Calma aí. Equipo dardo. Baixa em mim. Vem, vem, vem. Caraca, que tacada da porra. Calma aí, calma aí. Vai, vai, Paula. Carrega, mula. Tá na frente da caverna? Errei? Errei ou não? Errei. Tô só dando a volta nela aqui. Nossa, ela é preta bonitona, velho. Dei só um tiro. Minha arma é tunada de torpor, hein. Mas é dardo normal. Mas é... Ela é level baixa, então ela vai cair rapidinho. Toma. Morreu. Já era. Morreu não, caralho. Desmaiou. Aí você tá falando. Mas mais um tiro e ela morria. É, calma aí. É, o status bem normalzinho. Ó, eu tenho um escorpião atrás de você. Esculpião atrás de você. Calma aí. Preciso sair de perto dela. Vai tacar ela, não vai não? Ih! Ah, pensei que era large, né? Vem, vem. Fafadão. Vou pra cima de você, ó. Aham. Morreu. Quero ver me dar tampou. Aquela aranha insano não deu? Você vai dar. Vou ter com a armadura do nada, rapaz. Você é louco. Deixa eu pegar as prime dentro dele aqui. Vem de boa. Sem prime logo, pra botar dentro dela. Pantufinho, calma a boca, Pantufinho. É, galera. Pantufinho tá insano. Tá louco. Diz o Pedro que ele tá pegando a vizinha. Como é que é? Ah, tá pegando a vizinha. Eita. É, às vezes eu pego ele em cima do muro, se esfregando na gata da vizinha. Ó, louco. Ó, louco. Cadê? Cadê aí, Santana? Santana só matando os mamutes ali e tal. Tá nascendo mamutes fora do gelo, galera. Mas é por causa do... Acho que é por causa do mod do... Dos bichos. Insano, gente. Tem um drape do amarelo aí, Santana. Vai lá pegar, ó. Tá ligado. Já tô indo lá. Deixa eu botar a bala aqui. Pô, podia aparecer outra aqui pra mim dar uma logo duas. Ó, já comeu uma prime. Leva muito baixinho, vai dar uma rapidinho, véi. Ô, louco. Cê é doido, hein. Ih, eu tenho uma cela dela já, né? Onde é que tá a cela? Ah, tá aqui na minha mão, ó. Larja Gentabs. Opa, Pompe Etion 127. 127. Com 10 balinhas. Agora eu só quero... Eu só quero... É... Ascendentes. Cê quero Ascendentes. O cara se desfazendo das coisas humildes. É, véi. Esquece nas origens aí. Ah, chega de humidade. O cara se contentava com a primitiva e pura. Não, mas eu já usei muita primitiva agora. Cê quero dar boa, pô. A primitiva e pura, pô. Sem desdano, né? Sem desdano, né? Cadê? E aí, gente? Não vai dar uma tomacaca não, caralho? Vou, mas eu... Antes do macaco que era o dragão, cara. Antes do macaco que era o dragão? Mais importante. Essa é a que eu pôo. É pra upar o quê? Nada. Apareceu uma estrela lá, Santana. De novo. Ah, então comeu. Ah, agora é boys agora. Nada. Ué. Large, large argentavis. Ah lá, cê pode ver, pode ver que ela não tem penugem. Essa é, essa é like, véi. Ô, louco. Tem que pegar dessa level 100, bô. Eu até vantar de pegar aquelas 12A que a gente tem lá no PV, Pedro. Pô, quero uma de cada coisa, cê é louco. Eita. Tem uma que eu vi que era... Na foto do mod, preta com a ponta das asas vermelha, bonitona. A cabeça também é vermelha. O Pedro é daquele que ele só sabe matando, pra depois ele ver. Não, porque... Ué, o famoso aqui é você por isso, mas eu matei aquela lá sem querer. Eu já tinha tirado fogaréu. Vai, caralho. Domi. Deixa eu tirar a metade aqui. Aí já colocou um Cadmili. Sem perguntar, foi mal. Sem perguntar. Ah, tá bom, o Cadmili tá de boa. Ah, o bicho já chega mexendo no bicho dos outros e o pão no bicho, não quer nem saber. É louco. Costume feliz. Pergunta o nome dela, pergunta qual o nome da águia que tem lá, que é minha. Qual o nome da águia? Olha isso, véi. Você vai botar a célula aqui, a equipe cedo. Queimadura? Não, é a queimada, acho que é a minha, é a queimadinha, sei lá. É, é queimada, é queimada. Queimada. Olha, véi, que bonita, mano. Você é louco, cara. E ela caiu com as alzinhas abertas, né, quando estivesse voando. Não, eu já domei, caralho. Ah, já domou? Já tô montado. Caralho. Olha aquela, galera, do mod, como é diferente. Ó. Insano, a cabeça é ciano. Se fosse césar ciano também, like, combinar com a minha armadura. Mas beleza, ela tá bem lentinha e tal. Mas ela é grandona, mano. Deixa eu comparar ela com o dragão aqui. Pra galera ver, insano. Aqui, ó. É. É grandinha pra caralho. Comparar o dragão, a outra é bem pequenininha. Tem que comparar casal. Aqui, ó, Pedro. Compara com o meu casal aberto, ó. É verdade, deixa eu ver. O dragão é grande pra caralho, mas a águia também. Caralho. Aí dá pra ver, ó. Pô, bem legal. A outra é bem pequenininha. Essa aqui é da hora. Vamos. Eu quero ter que dar uma upada nela aqui. Pra poder levar ela pra casa. Vamos ali em cima, sabe? Pra tudo matar aqueles. Aqueles escorpiões ali, pra ela dar uma upada. Que tá upando leve pra caralho, mano. Primeiro. Que ele tá upando muito leve. 200 leves. Então, primeiro leve. Aqui, os escorpiões aqui, ó. Aí ela vai upar. Isso aí, ó. Vou botar o meu speed nela com força aqui. Ali o outro de cima aqui, ó. Aí. Isso aqui não tem mais nada. 152. Vamos descer aqui? Ah, tem ali uns bagulho ali, uns zanquilo. Dá um neutro aí no seu bicho. Passivo, passivo. Neutro no dragão? Não, deixa o dragão passivo, porque ele vai botar no neutro. Ele vai sair correndo. Esse bichinho vai bater nele, não vai bater não. Quem bate no dragão? Bater não. Toma, tá bom. Aí, eu aqui, ó. É filho da puta. Toma. 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 Ela não tem dano ainda, não, tá? Ele é muito baixo. É só pra demonstrar como ela é bonita. 145 no speed já. Mate seu, até isso, tá? Círculozinho. Dá uma pousada. Deixa eu pousar a cana aqui. Olha os trovão. Tô louco. Tá mais um speed nela pra apelar ele pra casa de boa. Aqui embaixo tem uns... Um... Vai, caraca, aparece. Uns alfa. Uns alfa não. Certo, esse que é tu dois. Tinha que matar o taranho daquela lá. Tu viu quantos tiros de lupô? Caralho. Eu vou... Eu vou levar ela pra casa, galera. Quando a gente chegar em casa... É nóis. Eu vou comparar ela com as outras águas... As menores e as penuge. Pra gente ver a diferença. Vou dar um J nela aqui. Beleza, vambora. Aí, galera. Enquanto a gente tava levando a águia pra casa... Olha o que o Santana achou aqui no meio do caminho, ó. Um desmofodão. Ciano, mané. O bichão é ciano, velho. E ele é 160, Zoltan. Calma aí. Você dá um passivo? Vou dar um tiro nele aqui. Eu não sei se ele vai aguentar tiro. Porque... Olha, ele agarrou na árvore. Porque ele já tava brigando com o tigre. Ele tá muito ferido. Olha lá. Tá muito fudidão. Eu vou dar um tiro nele aqui. Porra. Acertou? Acertou caramba. Aí eu tô mudando pra caramba. Ai, caiu, caiu. Porra. Lá aqui. Deixa eu ver. Tá no Prime. Caraca, desmofodão, velho. Tem cela do Scorpion. E pega a Tete. Largo de boa, Dodô. Desmofodão. Chitinho, carotinho já tem. Fibre e Raid só. Like. Fibre eu vou pegar aqui, ó. Eu tenho Raid aqui. Beleza. Os bichos tem aí, Rodrigão. Tem. Pegando Fibre aqui, ó. Fibre, Fibre, Fibre. Ô, louco. Esse vídeo tá ficando grande demais, hein. Os melhores conteúdos. Os melhores conteúdos. Deixa eu pegar. Que assim, os melhores conteúdos. Galera merece. Achou do meu. Apoia, série. Divulga. Opa. Tô com o macro aqui ligado, apertando no bicho. Sem querer. Eu acho que já pegou com a Cidade Céia. Largo de mafodão. Agora Raid. Vou lá pegar. E é macho. E é macho, né? Aham. Caralho, ele é grandão. Nossa laga tá aqui, ó. Deu mais uma padinha. Boa. Ah, a gente achou ele também na beira do rio, Santana. Ah, e é o 99, hein. O quê? Efetividade. É. Tá indo de boa. A gente achou ele na beira do rio ele também, Santana. É, esqueci de falar. O Rex King. Ah, é. Tá bem ali na beira do lago, véi. A gente tá na avenida do farm aqui, embaixo do vulcão. Isso aí. Cê é louco. Santana. Cadê? Caiu no meio dessas pedras aqui. Caraca, mata-gal da porra fechado, véi. Cadê? Tá aí no chão, perto da árvore. Ah, tá vendo. Eita, porra. Nossa, mas demora, véi. Tomar? Caraca, ele comeu uma prime só foi isso? Ih, Santana. Ele comeu duas já. Duas? Não, eu tô comendo rápido. Não, mas não aumentou nada, véi. Uma prime, ó. 160 também, né? É, esse aqui é o quê, né? Nem um level 10, né? É, véi. É, tá indo. É, eu acho que eu vou terminar o vídeo por aqui, Santana. A gente fica domando esse bicho pro próximo vídeo. E... E mata o Hex King no próximo vídeo também. Mas é isso aí. Dá um tchau pra galera aí, Santana. Falou, galera. Sempre os melhores conteúdos. Trabalhando no ARD aí. ARD também. É isso aí. Levar os melhores conteúdos pra vocês. Não esqueça de divulgar com todo mundo aí nas redes sociais. É nóis. É isso aí, Janinho. Dá um tchau pra galera. Valeu, falou, galera. Deixa o like aí e até a próxima. É isso aí, galera. Se você gostou, like, favorito sempre. Valeu, falou e até a próxima. Fui.